Fala, galera! Beleza? Meu nome é Bruno Zolini, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai tocar a música Back to Black, de Amy Winehouse, na gaita. Para tocar essa música, a gente vai usar a gaita em dó na terceira posição, então a tonalidade na música é Ré menor. Para ter acesso à backing track dessa de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você também pode contribuir com o canal para a gente estar sempre postando conteúdo novo através de Pix ou do site Patreon. Também vou deixar o link na descrição. Então vamos pegar nossa gaita em dó e vamos tocar Back to Black. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!